O que você acha que lota? Porque vocês são famosinhos, porque vocês são bonitinhos, porque a gente trabalha, pô. Não. Não vê, jogando pão. Você vai lotar teatro, hoje é difícil pra caramba, a gente trabalha pra cacete. O filho, o filho chamou o pai de vagabundo. A gente trabalha, eu sei que trabalha, eu sei como é o cacete. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Bota pra duas da tarde o Emelinho sentado vendo sexta-feira. Como se ninguém trabalhasse. Pô, tá fácil lotar, bicho. Não tem leguanê, então é totalmente independente, a gente corre por si, total, assim. Eu e o Lucas, a gente tá dando um... Isso não é glória nenhuma, rapazinho. Hoje é glória, pra mídia é glória. Você vê que o Silvio Santos lá ontem surgiu a notícia lá, que ele não... Ele mesmo... Garotinho tá preso, filho. Eu vi. Isso não é glória. Isso não é glória, mas a gente não tá utilizando desses recursos, infelizmente. Gente, eu não tô falando, não tô sendo hipócrita de dizer que a gente não utilizaria, porque é uma lei que... Ajuda. Que é uma das únicas... Uma das únicas formas que a gente tem de conseguir fazer teatro aqui no Brasil. Mas a gente não tá utilizando desses recursos e mesmo assim estamos lotando. Vamos bombar até o fim, temos mais... Quantas sessões, Lucas? Tem mais cinco no Augusto, duas em Osasco e ano que vem volta. E vamos continuar bombando lá, vamos gostar dos ingressos. É um tema muito legal, que eu acho que pega várias idades, assim. É uma peça pra jovens, né, Lucas? É, e eu acho que assim, eu acho que público de famosinha, essas coisas assim, lota até a primeira, segunda sessão. A partir dali, quem sustenta é a peça. Se a peça não é boa, não adianta. É uma peça de verdade mesmo.